Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola e hoje nós vamos falar sobre o papel dos colegiados na gestão escolar, de como é possível estimular a participação e a atuação desses colegiados nas decisões sobre a escola. Para conversar com a gente, nós convidamos as professoras Maria da Glória Gon, professora da Faculdade de Educação da Unicamp e da Uninove, Regina Vinhaes Gracindo, coordenadora da pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e Márcia Ângela Guiar, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E antes de começar a nossa conversa aqui, a gente vai ver uma experiência na cidade de Padre Bernardo, em Goiás. Vamos conhecer a escola José Monteiro Lima, que consegue bons resultados com uma participação atuante do colegiado. Vamos ver? No coração bernadense, domínio da primavera, se sustenta a Padre Bernardo com a pequena Anhanguela. O bernadense, em cada sonho perdido, deixa na derrota um padrão. Em cada parte do barro alto, nas margens do rio poluído, recordamos lembranças passadas de um lugar que teve vida. É missão da escola garantir serviços educacionais de qualidade, garantindo a permanência e o acesso dos alunos à escola, formando cidadãos críticos e conscientes, preparados para os desafios do mundo moderno. A gestão democrática, ela prevê que não apenas o diretor seja a pessoa que decide as questões da escola, mas que todos os envolvidos precisam participar nessas decisões. Decisões de que? De todos os cunhos. Decisões administrativas, decisões pedagógicas, decisões éticas que a escola precisa estabelecer. E, nesse sentido, a participação é condição para essa gestão democrática. levou como homenagem seu nome à nossa cidade. Padre Bernardo, afinal, pois a natureza no arquivo, até a Fauna e a Flora entraram nas suas melhoras de vida. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para tratar de assuntos, não do nosso interesse, mas do interesse dos alunos. Como vocês sabem, o número de alunos carentes da nossa escola é muito grande. E tem o projeto da Gincana Viva, que, caso vocês aprovem, acontecerá de primeira à quarta série. É uma Gincana visando o lado social da nossa escola. A gente faz uma reunião com o Grêmio. Aí, conversa, discutimos e decidimos o que for melhor para o aluno. Aí, na decisão que acontece no Grêmio, a gente leva até o conselho, o conselho escolar. Aí, de lá, a gente resolve, a gente decide o que for melhor, da importância, né, ver qual o direito realmente do aluno e procura agilizar as coisas da melhor maneira possível. As decisões são tomadas dia a dia, através da participação dos alunos, dos pais e de todos os conselheiros. As decisões tomadas, a princípio, com os professores, elas são levadas para que o conselho analise. E aí, sim, parta uma resolução para definir aquilo que será feito efetivamente. Eu quero saber como é que está o andamento do projeto. Como é que vocês estão trabalhando isso na sala de aula? Como é que está a reação dos alunos? Nós trabalhamos, no ano passado, a literatura, em cima da literatura goiana, eles querem saber se simplesmente vão ficar só nos autores goianos. Então, em sala de aula, foi dividido que cada grupo teria uma atividade específica. Eu me lembro ainda que as pessoas diziam assim, eu acho que você está dando um murro em ponta de faca. Eu acho que esse não é o caminho. Para que dividir a administração com outras pessoas? E eu dizia, eu acho que a palavra que tem que prevalecer aqui é o nós e não eu. Eu sozinho não vou conseguir construir essa escola. Por mais que eu faça, não dou conta. Eu acho que é o momento de nós dividirmos as responsabilidades. E as coisas boas nós vamos dividir com todos. E também os problemas nós vamos dividir com todos para que as soluções venham com mais rapidez. Vocês estão sentindo dificuldade em questão de material? Compra de fitas de filmes literários. E o mapa do Brasil é hidrográfico. Conselho de escola que reúne diretores, professores, funcionários, estudantes, independente da idade muitas vezes, e pais de alunos, e em alguns casos até membros da comunidade externa de escola, não diretamente usuários da escola, você tem inegavelmente uma qualidade diferenciada no processo de gestão da escola. Eu sempre gostei de ajudar muito a escola, porque eu acho muito interessante a participação dos pais com a escola. Então sempre que ele me procura, eu ajudo da melhor maneira que posso. Eu estudei aqui, bem dizer, me formei aqui. Então vou me aposentar aqui, se Deus quiser. Então por isso que ela é muito importante para mim, tá? Apesar de tudo, tudo, tudo aqui para mim é importante. A direção, os colegas, são todo mundo participativo, tudo a gente está junto. Eu sempre procurei ter uma boa atuação, sempre procurei dar o máximo de mim, correr atrás, empenhar junto com a direção e os professores em cada projeto, porque o sucesso da escola não depende só da direção e da coordenação, depende também dos alunos. A gente constrói a cidadania vivendo a cidadania, né? E viver a cidadania na escola significa poder ter voz, participar da representação estudantil, estar presente nos colegiados da escola, nas instâncias colegiadas da escola. Instâncias colegiadas da escola eu chamo hoje o conselho de escola, que é definido por lei. Eu chamo hoje, por exemplo, de instância colegiada o conselho de classe, né? Dentro de uma visão de uma avaliação educativa. A associação de pais e mestres é uma instância colegiada. E a representação estudantil. Bom dia, galera. Está iniciando a programação da rádio Estilo Jovem aqui. E agora nós vamos falar sobre a nossa entrevista que nós fizemos com o zelador da escola, o seu Pedro. O meu serviço aqui da escola é, como vocês estão vendo aí, é cuidar da minha horta, fazer tudo limpinho. Eu adoro ficar aqui. Isso aqui eu trabalho direto. Então a gente planta isso aqui para o uso do colégio. A escola é toda feita de projeto. Você trabalha em cima de projeto. Projeto meio ambiente, né? Viagem literária, ciranda matemática. Então tudo isso é trabalhado com os alunos, envolvendo a sociedade. Isso ainda é mais ainda pesado e se torna uma coisa interessante você trabalhar, porque você trabalha não só com os alunos, você trabalha com a comunidade toda. Estamos desenvolvendo aqui o projeto que é o Projeto Meio Ambiente em Ação. E esse ano o objetivo específico vai ser a recuperação do Córrego Barro Alto, que passa aqui na nossa cidade. Esse projeto, ele vai ser desenvolvido junto a todas as disciplinas. Então vai ser desenvolvido junto à área de geografia, a área de biologia, matemática. Cada um vai estar trabalhando especificamente na sua área. Mas ele vai ser desenvolvido durante todo o ano. A interdisciplinaridade foi a vida da escola, foi o alvo. E foi a pedra fundamental para as mudanças da escola. Porque antes não se trabalhava projetos. A escola trabalhava teste, prova e algumas datas comemorativas eventuais. Daí então criou-se projetos. Os projetos englobam todas as disciplinas. Então antes a coordenação reúne, elabora as metas, os objetivos, passa pelo conselho. O conselho aprova, reformula alguma coisa. Daí então nós vendemos a ideia. Primeiro vendemos a ideia. Depois que toda a escola cumpre a ideia do projeto, aí então eles são divididos pelas áreas. Todas as matérias de educação física, matemática, são inseridas em todos os projetos. A escola fica ativa, o aluno participa, a comunidade vem à escola, e acontecem as parcerias e tudo vai acontecendo dessa forma. Bom pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode consultar a mim e aos monitores, que estão à disposição de vocês aí. Uma tese que você vê de dificuldade, tentando explicar para os outros, você aprende melhor. E eu, para entrar nisso aí, fui convidado pelos coordenadores, o gestor também e os professores. Me chamaram para ajudar para os alunos que têm mais dificuldade. Nem sempre os alunos aprendem só com o professor, mas com os alunos. Com o decorrer do ano, as notas têm aumentado mais. Primeiro, ele é participativo. O aluno participa da administração da escola. A partir do momento que ele participa, ele não depreda a escola. Ele gosta mais da escola. Ele tem mais interesse pela escola, porque ele faz parte, se você fazer parte dela. Ele não é um frequentador da escola. Ele também é um gerador de ideias. Na gestão democrática, a participação da comunidade na escola é um caminho que se faz. Necessita da reflexão a respeito dos obstáculos e das possibilidades para a ação. O que faz o projeto acontecer? A vontade é que ele aconteça. Primeiro, tem que ter a administração, o corpo de iniciativa da escola, tem que dar liberdade para que aquilo aconteça. Porque tem que ser democrático. O que acontece? Se o diretor, por exemplo, chega, olha, nós vamos fazer tal projeto e dá o projeto pronto, ele morre. O que ele pode fazer? Ele tem que lançar ideia e deixar que as ideias nasçam das pessoas e dos alunos. Deve-se valorizar o trabalho cooperado, em equipe. Os conhecimentos devem ser contextualizados, pensando-se no cidadão e em seu crescimento como pessoa digna e consciente. Decidir com todos é compartilhar cada passo, caminhar acompanhado. O processo educativo é visto de todos os ângulos e a decisão é mais clara e consolidada. Bom, a gente está fazendo aqui um trabalho de limpeza no córrego e colocação de placas, para conscientização do pessoal para depois, no futuro, ele já não poluir mais. Para o Rio continuar limpo a partir de agora, quando a gente limpou ele. Qualquer diretor, qualquer gestor que vier após a minha saída daqui, com certeza ele terá uma responsabilidade muito grande com a educação desses jovens. Eles não poderão simplesmente deixar para trás os projetos que foram construídos ao longo desses anos e simplesmente virar as costas para eles, porque eles serão cobrados. Eles serão cobrados pela comunidade, por tudo que a escola é hoje, por tudo que a escola representa para ela. Nós estamos formando pessoas para dizer não, para dizer sim, para argumentar, para brigar pelos seus direitos. Eles estão cobrando de nós o que nós plantamos há cinco anos atrás. Parece que participação é a palavra-chave, não é, professora Regina? Como a senhora mesmo disse, a condição necessária para a gestão democrática, é isso? Exatamente. Parece até uma palavra mágica, né? Efetivamente, participação é condição de democracia. E quando nós estamos falando de conselhos escolares numa gestão escolar, nós não estamos falando de uma gestão escolar qualquer, nós estamos falando de uma gestão escolar democrática. Então, a participação, ela é condição para essa gestão democrática. Ela é fundamento de uma gestão democrática. Nós vimos no vídeo que tudo que acontece nessa escola, que é um exemplar bastante interessante, gira em torno da participação de diversos grupos, de diversos segmentos, de diversas pessoas. Ela é o motor de uma gestão democrática. Inclusive, o diretor fala em dividir a administração, não é, professora Maria da Glória? Quer dizer, dividir a administração é uma forma de chamar a responsabilidade para todas as pessoas que participam da escola, não é? O vídeo aponta a importância de uma gestão compartilhada, que é um princípio básico na gestão participativa, e que envolve todos os segmentos, estudantes, professores, funcionários, o diretor. Porque uma gestão participativa que não adote esses princípios, ela não irá obter bons resultados. Eu acho que a questão da gestão compartilhada, ela introduz uma noção que é muito importante, que é de uma comunidade educativa. É uma comunidade educativa que envolve todos os segmentos no interior da escola, mas também os segmentos do local onde a escola está inserida, e o bairro, o território. E, nesse sentido, não apenas também os pais dos alunos, mas todas aquelas lideranças e pessoas que são importantes, representativas naquela comunidade local, é importante elas estarem participando dessa gestão, porque poderá gerar um sentimento de pertencimento, criar uma identidade, aumentar a autoestima daquele grupo, e com isso está construindo, de fato, uma nova cultura, uma nova cultura política, que poderá dar uma nova qualidade à educação. Todo um processo e essa ideia de comunidade educativa, eu acho que ela é extremamente importante, porque ela coloca a escola no centro de um processo que poderá ser uma referência naquele bairro. E, nesse sentido, um espaço que eu chamaria de um modelo civilizatório, uma sociedade que hoje nós temos tanta violência, tantos problemas sociais, a escola, então, dentro desse contexto, e eu acho que o vídeo aponta nos soluções nesse sentido. E, além de autoestima, como a senhora disse, eu acho que chama também a responsabilidade, né? Porque nós vimos que o aluno diz que a responsabilidade não é só do diretor, é também dos alunos. Os alunos fazem a escola, não é, professora Márcia? Sim. E esse vídeo, ele nos mostra um pouco da dinâmica do que acontece no interior das escolas. Então, a multiplicidade de aspectos que estão o tempo todo sendo objeto da nossa observação, eles dizem também um pouco da dimensão humana que existe nesses processos formativos. Então, imaginar que a escola é um locus de formação humana, então, isso nos dá também a dimensão do que significa os atos pedagógicos, os atos administrativos, que tem que ter um sentido, não é? E esse sentido é muito de favorecer a formação humana no sentido da emancipação. Então, me parece que o que ocorre na escola, ele é significativo para que cada um dos estudantes, eles sejam, de fato, cidadãos que compreendam a própria complexidade e as contradições dessa sociedade e possam nela intervir. Sempre o sentido, digamos, de uma aprendizagem, quer dizer, aprendizagem de como ser cidadão, aprendizagem de como ser um cidadão que está interagindo no interior dessa sociedade. Então, eu acho que é muito esse sentido que passa o conjunto das atividades. Então, a possibilidade da escola ser esse espaço de formação para a cidadania, e não um espaço em que ocorrem regras autoritárias, em que há apenas comportamentos burocráticos, não é isso. Até porque a escola funciona como um microcosmo da sociedade, não é? É evidente que no espaço escolar estão refletidas as contradições, os problemas, os fatores que estão na sociedade. Mas a escola também é um espaço em que é possível sonhar uma outra sociedade e aprender como fazê-lo. Então, nesse sentido, a escola é um lugar rico nessa aprendizagem, quer dizer, um espaço da formação humana, um espaço da formação da cidadania. Vamos interromper um pouquinho a nossa conversa. No próximo bloco, a gente continua a discussão sobre a participação dos colegiados escolares na gestão democrática. A gente volta já. Estamos de volta com o Fazendo Escola. Neste segundo bloco, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a função do colegiado. Professora Regina, qual é a verdadeira função do colegiado na gestão escolar? Para a gente poder compreender a dinâmica, o funcionamento de um conselho escolar, eu acho que é fundamental que a gente perceba que a escola é um espaço de exercício democrático. Na democratização da educação como um todo, ela, a escola, é um espaço de exercício dessa democracia, através da participação. Então, nesse sentido, você tem um grupo escolar composto de diversos segmentos que ali atuam, que têm importância de igual maneira, e que essas pessoas precisam ser ouvidas, e não somente ouvidas, mas precisam participar das deliberações que aquela própria escola tem. Então, nesse sentido, o conselho escolar passa a ser uma representação de todos os segmentos da escola, e não somente disso, mas também da sociedade local, que está presente na escola, ajudando na tomada de decisões. Então, nesse sentido, o conselho escolar passa a ser um órgão viabilizador dessa democratização interna. O diretor da escola, no vídeo que acabamos de ver, coloca uma questão que eu acho fundamental. Diz ele assim, quando eu sair da escola, certamente essas coisas ficarão. Por que que ficarão? Porque o conselho escolar está sendo capaz, não só o conselho, mas também os outros colegiados, de garantir essa identidade da escola, a partir dos segmentos que o compõem. E, nesse sentido, o conselho escolar, ele tem um papel de organizador dos anseios da sociedade. Ele organiza esses anseios e ajuda a escola a encaminhar a responsabilidade do cumprimento desse papel social que ela tem. A escola, ela é uma prática social. Sendo uma prática social, quem faz essa prática? São esses segmentos que compõem a escola e a sociedade local. Então, falar em quais são as funções do conselho, remete a uma prática democrática e é o próprio conselho, e aí a democracia tem que estar presente, é o próprio conselho que estabelece o que ele deve fazer, que tipo de ações ele deve ter. Certamente algumas a gente imagina que são comuns na história dos conselhos já existentes. Uma delas é ser um órgão colegiado que delibera, junto com a direção da escola, os rumos pedagógicos, administrativos e financeiros daquela instituição. Ou seja, onde a escola vai investir o dinheiro, onde o dinheiro vai ser gasto, o currículo. Exatamente. Todos os aspectos. O conselho escolar não pode ser, como alguns poucos exemplos, ainda bem que raros exemplos, ser aquele homologador da atividade da direção da escola. Então, o diretor decide e o conselho homologa. Ele não deve ter esse papel. Ele deve, sim, trazer, junto com a direção da escola, os caminhos mais adequados para a área pedagógica, a área financeira e a área administrativa. Ele deve dizer, pela sensibilidade que ele tem dos membros que o compõem, quais são os locais adequados, por exemplo, para a aplicação dos recursos que a escola tem. Ele tem mais essa sensibilidade. O diretor, novamente, me chama atenção muito, o vídeo que acabamos de ver, quando o diretor diz assim, eu sozinho não saberia escolher os melhores caminhos. Essa humildade individual do diretor propicia que esse conselho, efetivamente, tenha na mesa a possibilidade de liberar, junto com o diretor, os caminhos, inclusive pedagógicos da escola. É o que ele chama de dividir a administração, não é? Agora, a relação com a sociedade, professora Maria da Glória, não basta chamar a sociedade para participar do colegiado, né? Esse colegiado tem que atuar na comunidade onde a escola está inserida, não é? Exatamente. Por isso que a ideia de um colegiado, ela se insere numa concepção nova, de uma nova esfera pública, na qual as questões são discutidas, debatidas, decididas e realizadas pela articulação entre os representantes da sociedade civil organizada e os representantes da escola e outros participantes do que eu estou chamando a comunidade educativa. A ideia de colegiado, ela é, assim, avança até em relação ao conselho da escola, porque o conselho acaba colocando muito uma perspectiva intramuros, né? E a ideia de colegiado, acho que ela rompe os muros dessa escola, para inserir essa escola no seu tempo, na sua história. Ela está localizada territorialmente num bairro, todos os bairros têm seus problemas, têm sua história. Portanto, é extremamente importante que aquele colegiado tenha a representação dessa comunidade organizada, que se conheça a história desse local e os recursos e possibilidades que essa comunidade local tem justamente para o empoderamento dessa escola, para a melhoria da qualidade dessa escola. Então, a integração, uma escola ativa, participativa, fundada numa cultura cidadão, ela tem que estar articulada com as estruturas e as forças sociais organizadas do local, desse território local, que tem toda uma história no qual a escola é um elemento fundamental, porque das instituições existentes na escola, ela tem, assim, uma universalidade. Nós temos outras forças sociais organizadas no bairro, mas em função pode ser da questão religiosa, da questão de uma associação de moradores. Todos passam, né? E pela escola todos passam. Então, ela pode ser esse elemento aglutinador dessa multiplicidade das diferenças existentes. E por isso que, quando nós vimos no vídeo que se fala de um projeto pedagógico que pode articular a interdisciplinaridade, eu acho que ele pode articular uma transdisciplinaridade também, que vai além da Inter, que a Inter pressupõe as diferentes disciplinas de um currículo escolar e a transdisciplinaridade pressupõe romper esse... pular o muro da escola para além da... no sentido de inseri-la na sua história, no seu tempo, que é a partir do bairro, do local, se vai para a cidade, para o país, dos problemas dos tempos que se vivem, quer dizer, a história, então, ganha a sua historicidade, uma escola viva, ativa, participativa e cidadã. Nós pudemos perceber, nessa escola de Goiás, que a presidente do conselho é uma funcionária e ex-aluna, quer dizer, os funcionários têm uma participação muito ativa dentro do colegiado, não é, professora? Sim, o conselho escolar, ele é expressão dessa possibilidade de que uma gestão, ela pode ser compartilhada, a gestão no sentido da democracia, a gestão democrática. E a gente também percebe que hoje há um... já começa a ter uma tendência para que haja um engajamento no processo de construção desse projeto coletivo, desse projeto pedagógico, da presença dos funcionários. Porque, anteriormente, em diversos momentos na história brasileira, o funcionário, ele era alguém que não era muito visível, enquanto um construtor também do projeto pedagógico. E acho que essa visão, ela está sendo ultrapassada pela possibilidade dessa participação mais ativa. Mas aí eu gostaria também de chamar a atenção a um aspecto de que a escola, na sua busca da própria... de disserção na sua localidade, do atendimento das demandas locais, ela não pode perder a dimensão da universalidade. Então, ela não pode também simplesmente ficar muito flexível no sentido de se voltar apenas para os interesses locais. Mas sim, essa dimensão universal, o entendimento de que ela não é uma escola privada, ela é uma escola pública. Então, o sentido do público e por aí vai também a questão do direito que o aluno tem para construir a sua própria aprendizagem. Por que a senhora acha que é preocupante que a escola mantenha bem definido esse limite entre uma escola pública e uma escola privada? O que poderia confundir aí esses dois papéis? No sentido que ela pensar que é a escola em si, que ela tem que responder apenas a interesses localizados, a expressão de interesses privatistas. Não é nesse sentido que a escola vai se afirmar como um espaço público que garante a realização de um direito do estudante, o direito do cidadão de ter acesso a um saber acumulado historicamente. Então, nesse sentido, a escola tem um papel que o diferencia, ela tem um etos político que a diferencia de algo que seja propriedade de indivíduos ou de grupos. Então, ela pertence à sociedade. Então, nesse sentido, ela está ali para fazer uma articulação, uma mediação de uma participação coletiva, mas em função de um projeto pedagógico que tem no seu horizonte a questão da emancipação humana. Então, é todo um debate que a escola está fazendo hoje. Eu acho que as entidades organizadas dos diversos segmentos também têm essa discussão hoje em dia. Então, você pensar, quando vai tratar da questão da escola, de que não é apenas os processos democráticos que deverão ser o objeto de sua preocupação, mas que esses processos, eles estão voltados para a construção de algo muito mais amplo que a garantia do direito de formação que está ali dos estudantes. E é um direito de todos, não é? Professora Regina. Acho que a professora Márcia coloca uma questão fundamental nos conselhos escolares. Quando ela diz o papel, puxado por você na sua questão anterior, o papel dos funcionários. Hoje, nós entendemos que o professor tem um papel fundamental nesse trabalho educacional. E ele tem historicamente esse papel. Recentemente, nós discutimos que o funcionário também é um educador não docente. Se nós entendermos que o conselho escolar é formado por educadores não docentes, pessoas que efetivamente atuam em prol da educação, de um projeto político pedagógico... E que estão muito presentes na vida do estudante. Todo estudante tem na memória a lembrança de um zelador, da tia da cantina... Todos nós temos isso, não é? E eles têm um papel educativo fundamental. Nós aprendemos, infelizmente, no mundo capitalista, ocidental, que devemos ter o trabalho fragmentado. A escola acaba refletindo essa fragmentação do trabalho. A educação, ela não é fragmentada. A educação, ela é um todo, com algumas partes que a compõem. Quando você tem noção, num projeto político pedagógico construído coletivamente, onde o conselho escolar alavanca essas discussões, você começa a perceber o seguinte, essas partes do todo começam a se organizar. Você começa a perceber que a ação do funcionário, da merendeira, do porteiro, a ação dos pais, a ação dos próprios alunos, e a ação dos docentes, da direção, elas fazem parte de um todo, que foi fragmentado historicamente, mas que precisa ser recuperado. Talvez o conselho escolar venha a ser exatamente esse instrumento de organização desse trabalho coletivo, que é um trabalho coletivo importante para o entendimento da educação como um todo. E nesse sentido, eu acho que você, ao resgatar a unidade do trabalho docente, resgatando a unidade do trabalho educativo, você chega ao que é o objetivo nosso, que é a qualidade da educação. Por isso que o colegiado é um instrumento, né, como a senhora disse, necessário para a democracia. Eu gostaria de acrescentar que nessa articulação com a comunidade, e daí eu estou falando tanto de escolas públicas como privadas, não se trata de se integrar aos interesses de qualquer grupo que seja. Trata-se de integrar com a cultura local. E a cultura, a gente sabe, é uma grande força mobilizadora, articuladora, de energias, de transformação social. Quer dizer, é trazer para a escola as energias que estão, muitas vezes, amortecidas em uma comunidade, ao resgatar a sua história, ao recuperar a cultura daquela comunidade, daquele bairro. E isso ser o ponto de partida para o próprio processo de inserção desta comunidade em comunidades mais amplas. Quer dizer, é como se a gente fosse num círculo, ir avançando para entender justamente essa globalidade que nós vivemos hoje, essa totalidade. Quando a professora Anácia diz não ficar no local, tem a preocupação com o universal. Ela é apenas o ponto de partida, mas um ponto de partida não de interesses desses ou daqueles grupos. Quer dizer, quando a gente se fala de forças organizadas da comunidade, cada um tem seus objetivos, mas cada um tem uma história, e por detrás dessa história, uma determinada cultura participativa. E essa cultura, ela pode ser um elemento para aquilo que no primeiro bloco mencionava, de uma nova cultura política na direção de um projeto emancipatório, que coloca o ser humano no centro desse processo, que resgata valores hoje bastante esquecidos, como civilidade, porque eu acho que é a partir dessas concepções é que poderemos estar revitalizando a escola, redescobrindo valores que são negados, desconhecidos, como da solidariedade, e que isso mostrou muito bem o vídeo, a importância quando se geram processos, que há solidariedade e a mobilização das vontades, porque se não houver uma motivação em termos dessas vontades, houver apenas obstáculos, forem conselhos apenas para referendar decisões já tomadas, os representantes dos trabalhadores de educação que lá estiverem foram apenas representantes de uma direção que quer ter seus projetos aprovados. Quer dizer, isso não avança nada, isso apenas reproduz práticas clientelísticas do passado. Por isso que eu sempre digo, a participação, nós temos que qualificar o sentido e o significado dessa participação, o sentido enquanto direção, e o significado enquanto formas que levem à emancipação, porque esse significado pode também ter formas que reproduzem uma realidade que não avança na direção de projetos emancipatórios. Nós vamos interromper mais um minutinho a nossa conversa e no próximo bloco nós vamos estar discutindo os vários tipos de colegiado que uma escola pode ter. Voltamos já! Estamos de volta com o Fazendo Escola e a nossa discussão agora é sobre os diversos tipos de colegiado. Professora Regina, nós vimos que na Escola de Goiás há um gremio de estudantes, uma associação de pais e mestres, tudo isso são colegiados. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, qual a diferença, o que é um colegiado, o que é um conselho escolar. Como eu disse anteriormente, a sociedade brasileira passou por um período de regime de sessão durante muitos anos e ela começou a assumir uma postura democrática em todas as áreas do social. A escola, chega à escola essa ideia, chega à escola a ideia da democratização da educação, que passa em tese por duas vertentes. A democratização através do acesso e a democratização através da prática. Pronto, chegamos onde a gente quer. A prática democrática interna na escola. Como é que você viabiliza a prática democrática? Você viabiliza através, não individualmente, porque aí não é uma prática democrática, não é participação. Você precisa envolver todos os segmentos da sociedade, da sociedade escolar e da sociedade local. Então, como se faz isso? Você faz colegiados. Colegiados que vão surgindo à medida das necessidades. Você tem, por exemplo, um grupo de alunos que entende que tem questões específicas da sua alçada, precisa ter um colegiado com que eles possam discutir e deliberar sobre essas suas questões. Então, surge o gremio estudantil, que é altamente benéfico na organização dessa prática pedagógica e nessa prática democrática da escola. Você pode ter um colegiado, por exemplo, de pais, uma associação de pais, que vem discutir na escola, sob a ótica dele, as questões escolares e as questões da comunidade. É um outro tipo de colegiado. Você pode ter N colegiados na escola. Um deles, e talvez esse seja o de maior focalização no momento, chama-se Conselho Escolar. Esse é, ao meu ver, o principal órgão colegiado da escola. É aquele... Aí é esse que a gente estava se referindo. Onde você tem representantes dos alunos, representantes dos docentes, representantes dos educadores não-docentes da escola, que são funcionários. Você tem representantes dos pais e você tem, como bem lembrou Maria da Glória, representantes da sociedade organizada. Também se assentam nesse conselho para o quê? Discutir as questões escolares, deliberar em questões de políticas daquela própria escola, questões éticas, questões financeiras. É um órgão fundamental na administração dessa escola. Professora Sara, quando colocou sobre colegiado e conselho, é o conselho que vai trabalhar em cima de projetos? É esse colegiado que vai trabalhar em cima de projetos? E como é que é trabalhar com projetos? É, primeiramente, eu acho que é bom lembrar que a questão dos colegiados, ela é histórica. Quer dizer, nós tivemos diferentes tipos de colegiados na história, não só na área da educação, mas em várias outras áreas. E no caso da educação, já no final do século XIX, por exemplo, ocorreram estruturas colegiadas no estado de Minas Gerais. Em 1927, tinha as caixas escolares, porque daí vão aparecer diferentes nomes segundo diferentes questões que a sociedade demandava. As APMs também surgiram num certo período, depois, num outro período, elas ficaram, assim, vistas como muito atreladas ou restritas a determinados, depois foram um pouco resgatando a sua própria história. O conselho de escola surge também esse termo num determinado período histórico. E, atualmente, inclusive, essa denominação, dependendo do estado brasileiro, o estado de Minas Gerais, por exemplo, que nós chamamos no estado de São Paulo, o conselho de escola, lá eles chamam o colegiado escolar, essa é a estrutura. Então, esses nomes, a questão do nome, eu acho que ela tem, além de ser histórica, ela também tem as suas peculiaridades segundo as diferenças regionais. O importante é esse instrumento e essa estrutura, que hoje não se aceita mais uma escola autoritária e hierárquica, e que a escola, para ser efetivamente democrática, participativa e para formar cidadãos, na atualidade, os colegiados escolares, em suas diferentes formas, aglutinando, então, estudantes, os professores, funcionários, alunos e a sociedade civil organizada, são a forma por excelência. Agora, a senhora diria que a função primordial desse colegiado, é a promoção do aprendizado, do saber? Eu acho que tem duas dimensões. Uma questão é quando a gente fala do aprendizado, do saber, enquanto as estruturas curriculares obrigatórias, fundamentais, e que, sem dúvida nenhuma, uma escola participativa, em que aqueles conteúdos, se tiverem a participação de colegiados, eles serão absorvidos, os alunos terão um rendimento muito melhor, e o envolvimento de professores e de todos os gestores dessa escola será muito melhor com a existência dos colegiados. Agora, uma outra dimensão que nós não mencionamos ainda, que é a própria aprendizagem, processo de aprendizagem, que a participação nessas estruturas colegiadas, ela produz, ela gera, que é uma educação não formal. Eu escrevi um livro sobre educação não formal e cultura política, que eu trato um pouco disso, quer dizer, o próprio exercício da participação gera um aprendizado, e ao gerar um aprendizado, ele gera um saber, saberes que são fundamentais para formar esses indivíduos enquanto cidadãos. Hoje se fala muito das novas necessidades na área do campo educacional, de novas habilidades, de novas competências, e o que são essas novas habilidades e competências? Quer dizer, está muito articulada essa questão de uma dimensão de saber trabalhar em grupo e de que o processo de conhecimento, ele, nós temos que absorver não só os conhecimentos que historicamente foram acumulados, estão sistematizados nas estruturas curriculares, mas também saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em grupo. Então, a questão das subjetividades, como que elas devem ser articuladas ao processo da objetividade de conhecimentos que deverão ser ministrados, adquiridos, etc. Então, acho que nós não podemos esquecer também, quando nós falamos de um processo de aprendizagem, não só a aprendizagem dos conteúdos, mas essa aprendizagem que se dá pelo próprio exercício do ato da participação. A aprendizagem da cidadania, não é, professora Márcia? Sim, acho que é uma visão de totalidade. Acho que a educação, ela tem que explicitar essa visão de totalidade e tem os mecanismos e os procedimentos para fazê-lo. Acho que as instâncias colegiadas, elas estão marcadas com essa perspectiva, se a gente pensar em uma sociedade democrática. Agora, eu queria chamar a atenção de que todo o tempo a gente está falando muito na escola em si. E aí, a gente não pode deixar a outra dimensão de que a escola, ela está ligada a um sistema de ensino. Então, ela está fazendo parte do sistema educacional. Então, a escola pública não faz parte desse sistema educacional. E a gente, quando começa a perceber a questão do colegiado e a sua expressão enquanto conselho escolar, há de admitir que ele é um elemento importante, talvez o próprio sustentáculo do projeto político-pedagógico. Então, uma das atribuições desse colegiado, desse conselho escolar é da formulação e do acompanhamento, da própria implementação do projeto político-pedagógico. Essa é que é a função fundamental. Porque, se não pensar de que esse conselho escolar ou esse colegiado, ele está diretamente relacionado a essa questão mais maior que é a da construção do projeto político-pedagógico, ele vai se perder somente em tarefas operacionais, no sentido de administrar um recurso. Mas ele tem que estar o tempo todo com a visão de que ele é um facilitador para que esse projeto político-pedagógico se concretize e se realize nas diversas ações. E que tem como foco a aprendizagem. Exatamente. O que resulta disso aí seria favorecer as condições para que esse processo de aprendizagem ocorra nas suas múltiplas e diferenciadas expressões. Então, quando a gente está pensando no exercício da cidadania, enquanto um espaço pedagógico que permite a construção de, digamos, de atitudes, que sejam atitudes cívicas, atitudes democráticas, esse é um espaço importante e cabe ao conselho escolar incentivar essas práticas. ao mesmo tempo de também ser um espaço de pensar e de favorecer a expressão das diferenças existentes no interior da escola. Porque ele está lidando com uma diversidade. Ele está lidando com várias subjetividades a lei. E ele tem que respeitá-las. Então, há uma construção extremamente complexa. Então, não é algo tão fácil. Daí, porque é muito mais fácil, por exemplo, uma escola se partir para uma... com definições em relação a uma eleição direta de um diretor do que tematizar e de que incorporar essa discussão da gestão democrática enquanto expressão nesses colegiados. É, e muitas vezes a gente tem a noção de que a simples eleição de um diretor já é um processo democrático. Não é bem assim, não é, professora? Não. Eu estou convencida de que a forma de... a escolha de dirigentes escolares através da eleição é um instrumento muito eficaz na gestão democrática, mas absolutamente ela não é suficiente. É uma série de ações, não é? Certamente. Quer dizer, uma gestão democrática ela tem instrumentos. Eleição de diretores para mim é um instrumento que a gestão democrática se utiliza para conseguir alguma coisa. e aí eu acho fundamental o que as colegas falaram anteriormente resgatar uma ideia. A ideia de que o conselho escolar ou o nome que se der conselho de escola colegiado escolar mas a ideia conselho escolar seja vista como um instrumento. O nosso objetivo um instrumento de transformação da realidade. O conselho escolar ele não é um objetivo em si. Pronto, fizemos o conselho e já atingimos o nosso objetivo. Não. O conselho escolar é um instrumento de uma gestão democrática que visa a construção da cidadania. Como é que você constrói cidadania? É abrindo espaço para uma prática efetivamente democrática interna. E nesse sentido você induz a que a gente pense o que Márcio acaba de dizer sobre o projeto político-pedagógico. Se o projeto político-pedagógico é a alma viva da escola onde esses segmentos todos se organizam para dizer a que veio essa escola que educação é essa que nós queremos nós queremos uma educação emancipadora ou uma educação subordinadora. Nós queremos cidadãos ativos para a sociedade ou nós queremos cidadãos passivos e dependentes. Essas discussões têm que permear a ação do conselho. A ação da escola como um todo e o conselho como exemplo. Então, finalmente, dizer que o conselho é um objetivo em si é um grande equívoco. A nossa temática hoje aqui é o conselho ou os colegiados mas sempre na visão de que eles são instrumentos para a construção da cidadania e uma cidadania emancipada. Agora, nós falamos muito aqui de cidadania e eu gostaria de ressaltar se no projeto político-pedagógico como disse a professora Márcia o fim é o aprendizado. Como fica, então, a discussão dos currículos escolares? Olha, a aprendizagem a professora Maria da Glória já se referiu a isso um pouco da questão do conhecimento é simplório eu acho a gente imaginar que a escola existe para transmitir conhecimentos. A escola existe para construir conhecimentos. Nós temos culturas na sociedade que têm conhecimentos que são absolutamente relegadas a segundo plano porque nós queremos apenas o conhecimento sistematizado o chamado conhecimento erudito. A escola tradicional ela tinha como objetivo transmitir esses conhecimentos. Hoje, nós entendemos que a escola tem que repassar sim alguns conhecimentos como instrumento de cidadania nós precisamos garantir isso. mas nós temos que abrir espaço para essa cultura que é uma cultura ameaçada de extinção que é a nossa cultura de grupos sociais tão importante que também constrói conhecimento. Então, a escola finalmente ela constrói conhecimento em cima daquele conhecimento acumulado historicamente não somente o erudito mas também todo o conhecimento acumulado pela cultura popular. Então, é o conjunto da cultura popular quanto a cultura intelectual ou erudita como você quiser chamar é esse conjunto que se constrói na escola e que é instrumento de cidadania. E esse conjunto professora Marcia a senhora acha que ele é eficaz por exemplo para acabar com a violência que hoje é um drama em muitas escolas que está aí. Eu pensando agora quando as colégias estavam falando em relação ao currículo e pensando olha, o currículo ele é para alguns autores inclusive ele é um território contestado ele é um artefato cultural e portanto ele está impregnado desses diversos saberes então ele é construído historicamente e quando pensa a escola no seu copidiano então os estudantes estão ali presentes que pertencem a famílias diferenciadas dentro da sociedade e que trazem para a escola essa problemática também da violência quer dizer a violência numa sociedade como a nossa injusta desigual em que você tem a maior parte dos recursos que são produzidos são privatizados por grupos econômicos poderosos então gerando uma violência sem par uma desigualdade social o forço a desigualdade a extrema concentração de renda num país como o nosso tudo isso leva a comportamentos violentos é claro não tem como e a escola ela vai ter que lidar com essa problemática então de descobrir de favorecer a descoberta de quais são as causas profundas que geram essa violência acho que a escola ela tem um papel fundamental nesse sentido de explicitar de ajudar esses estudantes a eles compreenderem de que forma funciona essa nossa sociedade então quais são as contradições fundamentais aí dentro quais são os fatores que geram essa violência e também quais são as perspectivas para poder superar esse estado acho que mais do que nunca a escola a escola pública ela é esse local de descoberta dessas contradições e também da instrumentalização de conseguir capacidades para poder auxiliar a mudar esse quadro não é tão injusto com quem convive então a escola ela tem um papel político extraordinário então a escola ela tem ela deve ser um espaço em que supera a pedagogia do silêncio eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire da concepção de Paulo Freire nesse sentido romper com a pedagogia do silêncio então dar a voz a todos e o exercício nos colegiados no conselho escolar é esse de possibilidade de que nenhuma dessas vozes ela possa autoritariamente fazer valer a sua vontade mas sim dividir compartilhar então buscar em relação a objetivos que são definidos não só localmente não só naquela situação de escola mas objetivos que ultrapassam a própria escola e que estão no sentido dessa construção histórica que é dessa educação de qualidade quer dizer educação de qualidade não é uma qualidade total não é uma qualidade operacional mas sim uma qualidade que ao mesmo tempo a possibilidade do acesso da permanência de galgar uma outra forma de ver o mundo e a sociedade e lutar pela sua transformação então acho que isso tudo e veja isso é uma responsabilidade imensa para todos aqueles que estão fazendo a escola e o tempo todo todos os componentes que estão participando do conselho escolar ou desses colegiados eles também estão tendo uma aprendizagem de cidadania aí dentro porque não é nenhum deles tem tudo isso acabado como disse o professor da escola é uma divisão não só da administração mas também do aprendizado do aprendizado ao mesmo tempo está se dando tudo isso agora mais uma vez eu chamo a atenção não pode perder em absoluto a visão desse papel principal da escola que é de favorecer essa aprendizagem nessa totalidade não é uma aprendizagem apenas de conteúdos específicos e quando a gente está pensando em termos de currículo a gente não pensa mais pelo menos uma boa parte não pensa mais de currículo igual a conteúdos a gente sabe que por exemplo um estudante ele está no processo de aprendizagem quando ele está nas atividades de lazer ou qualquer que seja atividade então eu gosto muito da ideia de pensar o currículo enquanto artefato cultural e nesse sentido essas práticas todas elas são contempladas professora Amar se infelizmente o nosso tempo terminou eu agradeço muito a presença da senhora aqui no programa professora Maria da Glória muito obrigada pela sua participação professora Regina obrigada por estar aqui com a gente no Fazendo Escola e no próximo Fazendo Escola a gente vai discutir o jovem no ensino médio a participação do aluno das decisões da escola até lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL